Escuta, minha bênção, pra tua meditação nessa noite, Ita Glória. Glorifique, minha fã. Minha bênção, adore. Mas por que, missionária? Porque Deus está entrando na peleja. Lá em Êxodo 14, 14, ele manda te dizer hoje, Ele peleja por vós e vos calarei. Eu quero te dizer que grande era o exército que vinha atrás do povo de Deus. Grande é a afronta, é a fúria que tem se levantado contra a tua vida, a tua casa, os teus. Mas o Senhor todo o tempo foi com Israel. Eu quero te dizer que em todo o tempo, em toda a luta, em todo o vento, Deus, Ele é contigo. E eu quero te dizer que quando Deus disse a que é taivos, Ele é, Ele faz. Ele disse que na peleja tu não tem que pelejar. Fica aí quieta, fica aí quieto, irmão. Vocês querem tomar a atitude de vocês, a quiete. Deus vai fazer uma coisa nova. Ele disse a quietar e saber que eu sou. O eu sou é grande, irmão. O eu sou tem poder. O eu sou faz. O eu sou entra, entra a glória. Mesmo quando tu olha para um lado e para o outro e não tem saída. Ele olha para você de filho. Filha, segue em frente. Em nome de Deus.